Música Concursos, workshops e uma área de exposição de artigos e serviços fizeram parte da segunda-feira de pesca lúdica e desportiva de Setúbal que se realizou entre os dias 13 e 15 no Parque Urbano de Albarquel. Integrada nos décimos Jogos do Sado, esta iniciativa da Câmara Municipal pretendeu proporcionar troca de conhecimentos nas mais variadas técnicas direcionadas, sobretudo para estuário e mar. Cerca de 20 expositores de clubes, marcas e empresas náuticas estiveram presentes nesta feira. Testes de materiais em terra e no mar foram dinamizados por vários expositores. Durante a feira de pesca foram também realizados vários workshops temáticos. No dia 15, domingo, entre as 8h e as 12h30, decorreram duas provas em simultâneo. O segundo Open de Kayak Fishing, concurso aberto de pesca em kayak com partida do Parque Urbano de Albarquel, dinamizado por um grupo voluntário de praticantes da modalidade e pela comissão organizadora dos décimos Jogos do Sado. Esta feira mantém o conceito da feira do ano passado, provou ser o conceito interessante e o que mais serviria os pescadores e os munícipes que essa atividade se dedicam. As grandes diferenças estão que este ano os Jogos têm uma maior variedade quer de workshops e concursos que vão alargar ainda mais a participação, desde os mais jovens aos menos jovens, quer ao nível dos serviços. Pois este ano já têm, para além do material de pesca, têm barcos de pesca, eletrónica marítima e apetrais de pesca. Pensa-se que para o ano ainda se a coisa continuar, ainda iremos um bocadinho mais longe, mas para já este ano há uma diferença significativa no serviço que se presta a pescadores. Queria realizar, querem workshops, querem concursos, querem diversidade de apoios. A organização da Feira de Pesca acredita que os bons resultados decorrentes deste ano abrem boas perspetivas para uma próxima edição. Malgrado o tempo que não tem ajudado muito, de facto, muito devido também à quantidade de atividades que a própria feira tem e à quantidade de expositores e tudo o que antes falei, penso que há assistências que estará pelo dobro o número de pessoas que estão a vir. Estamos dependentes de todo este enquadramento político e económico mundial, nacional, local, mas penso que com boa vontade e com... Se continuarmos a ter o pessoal voluntário que este ano nos apoiou e se continuarmos a ter vontade, coisas conseguem-se fazer. Por isso, eu pessoalmente e os Jogos do Sado estou já a pensar na terceira edição da Feira de Pesca. Muito obrigado, Sr. Setúbal. Município participado.